Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais um tema. O tema é resiliência. Eu coloquei essa música de conquista e glória porque quem tem esse tipo de comportamento são pessoas vencedoras. O mercado de trabalho procura pessoas assim, com esse tipo de característica. Vou explicar porquê. Vamos lá. Ser resiliente significa ser flexível, possuir autoconfiança, saber aprender com a atitude dos outros, sem perder a própria essência. Olha como pessoas resilientes são pessoas espetaculares. Não é verdade? Uma pessoa flexível é uma pessoa que está disposta a evoluir, a crescer, nunca vai chegar ao topo, entenderam? São pessoas simples, humildes, entenderam? Não são pessoas que ficam com aquele ego lá em cima, entenderam? Ter autoconfiança, é muito importante isso. Quem tem autoconfiança gosta de desafios, não é verdade? Enfrenta qualquer coisa. É um profissional perfeito com o mercado de trabalho. E saber aprender com a atitude dos outros. Olha só como é legal isso também. Saber aprender. Aprender. Aprender é muito importante, entenderam? Ainda com a atitude de outras pessoas. São pessoas que veem muito bem as atitudes de outras pessoas. Tem outra coisa muito importante para o mercado de trabalho. E outra coisa sem perder a própria essência. Não perder as suas origens. Honrar a educação que tiveram dos pais, entenderam? Então são pessoas, desculpa, pessoas ideais ao mercado de trabalho, entenderam? Então por isso eu coloquei essa música de glória. Porque são pessoas ideais ao mercado de trabalho, entenderam, gente? Então esse é o vídeo de agora. Um vídeo bem motivador. Quem é resiliente, parabéns. Vocês vão alcançar um sucesso com maior facilidade. Tá bom? Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, clica aqui no botão joinha. Clica no botão inscreva-se. Quem não é inscrito ainda, clica aqui, ó. Botão inscrever-se aqui na cor vermelha. Para ajudar meu canal a crescer cada vez mais. E poder postar vídeos motivadores como esse. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado a todos. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau.